E aí, galera? Beleza? Vai começar a segunda temporada da nossa série de Fute Online. Depois de uma campanha sofrida, pela vaga de promoção da segunda para a primeira divisão, KPZ estreia na primeirona. Antes do jogo, quero avisar que Matich ganhou a enquete do último vídeo por larga margem, e foi mantido no time. Outra coisa. Para quem está chegando agora, quero lembrar que o KPZ é um bom jogador de FIFA, mas não é nenhum pro, pica das galáxias ou nada do estilo. E para provar que a vida dele não vai ser fácil, a estreia já foi sofrida. Confiram os lances. Ao final desse jogo de estreia, KPZ narrará pessoalmente o segundo jogo da temporada, ainda nesse vídeo. Vamos lá. Logo na saída, Starry já arranca pela esquerda e cruza na área. De magia toca de cabeça e abre o placar. Parecia que tudo sairia muito bem pro KPZ, mas era um número engano. Veja no replay o baixinho de magia, mostrando porque foi comprado a peso de ouro pro time do KPZ. Contra-ataque dos caras. Tevez entrega a Ibarbu que lança a Pogba. A defesa falha e o francês toca no canto, empatando a peleja. Tevez lança, Guarne não alcança e o filho da puta do Felipe Luiz não deixa a bola sair e ainda chuta no adversário. A bola sobra pra ele cruzar na cabeça de Naim Bolon, que vira o jogo. Eita aí, maldita, eu não mandei a merda do jogador pegar essa bola, esse bug me fudeu. Agora é Pogba que lança, Tevez entra sozinho e faz o terceiro. Aí ficou difícil. 3 a 1 pros caras. KPZ ainda pressionou, mas o time precisava pegar ritmo nesse início de temporada. E com essa primeira derrota, o medo precoce do rebaixamento já apareceu. Mas nada temam. No segundo jogo as coisas melhoraram. Vamos lá, KPZ. É galera, as coisas até que melhoraram. Tamo aí 1 a 0 no início do segundo tempo, desceu outro jogo, mas por alguma merda do Playstation, não gravou o primeiro tempo. Gravou os 15 minutos antes do jogo e pulou o primeiro tempo, ele cortou, não quis gravar, não sei que merda que aconteceu. Então, desculpa aí, falha nossa e vamos pro jogo. Lá vem o William, lá vem o William deles. Está 1 a 0 pra gente, o William vai cruzar na área, a Balotelli está sozinho. Não, não, aí não. Puta que pariu. Ah, não, estou cagado de urubu, velho. Puta merda. Como é que pode uma porra dessa? Estava ganhando de 1 a 0, o porra do troço não gravou meu gol, não gravou meu primeiro tempo. Ainda toma esse golzinho escroto aí, a falha da zaga, o cara toca sozinho, empata a partida e eu fico na merda. Ah, vamos lá, primeira divisão, segundo jogo dessa primeira divisão, estou com 0 pontos, né, porque eu perdi o primeiro. Então, vamos fazer um joguinho bom agora aí, vamos acalmar, tocar a bola, fazer o nosso jogo e ganhar essa porra para ganhar os 3 primeiros pontos, né. Vamos lá, galera. Vamos junto, vamos, Torres, cabeçada, Peter Cech, goleirão defende. Vamos lá, que os caras vêm puxar o contra-ataque com o Bengatele. Tocou para o Diego Costa, o Diego Costa perdeu para o Koscielny. Vamos, Matite, entregou para o nosso Diego Costa, o grande orelha. Vamos, orelha, puxa a bola pela esquerda. Vai rolar o cruzamento na área, rolou. Tentativa do Sturridge, segunda cabeçada que ele erra. Porra, Sturridge, vamos fazer um golzinho, Sturridge. Você pode reparar que esse cara aí joga no 3-5-2. Olha lá, ele tem 3 zagueiros, se eu olhar ali os 3 zagueiros, tem 5 no meio de campo e 2 atacantes. Eu não gosto dessa formação. Eu acho essa formação muito aberta nas pontas. Eu já falei isso em outros vídeos. Olha aí, ó. Você avança, ninguém marca. Olha aí, pegou nas costas. Olha o check, sobrou, vai fazer. Chupa a porra da pique inteira. É gol de Sturridge. Sturridge, eu tô falando. Joga só pela ponta se o cara tá no 3-5-2. Não tem marcação. Entrou na área. A zaga falhou. O goleiro espalmou. E Daniel Sturridge meteu o golzinho de canhota. Já tinha perdido uma de cabeça. Tinha perdido a outra de cabeça também. Mas essa aí tava fácil. De voleio. Não foi tão fácil assim. Foi de voleio e ele fez o gol. 2x1 pra gente. E ó, aproveitar que o cara deu pausa. Olha ali, ó. Tamo dominando a partida. Totalmente injusto aquele um golzinho dele ali, né, porra? Vacilo. Aproveitar pra mandar um abraço aí pro João Pedro de Brasília, que assiste nossos vídeos aí. Tem 14 anos. Cara que, porra, curte aí nossos vídeos. Aquele abraço. Tudo de bom pra você aí. Continue com a gente. E vamos agora dar uma enfiada nesses caras, né, porra? 2x1. Os caras, a gente deu 430 chutes a gol. Os caras deram um, fizeram um gol. Vamos fazer aí uma pressão em cima desse sujeito. Vamos lá. Curtuar vai bater o tiro de meta. Vamos aproveitar que o cara joga no 3x5x2 e abrir essas bolas pelas pontas. Vamos lá. Lá vem ele. Paulinho. Paulinho bom meia. Limpou a jogada. Soltou dali mesmo. Sobrou pro Balotelli e Curtuar. Que isso? Que isso? Que isso? Não, peraí, peraí. Olha o que o Curtuar fez. Olha o que o Curtuar fez. Caralho, meu irmão. Que porra é essa? Que que é isso? Isso é gol? Essa... Não sei nem se essa porra é handicap, cara. Isso é pra mim... Sei lá o que que é isso, cara. Que porra é essa, velho? Dois a dois. O cara deu um chute a gol. Porque esse aí não conta nem chute a gol. Quer dizer, até foi, mas... O goleiro defendeu e fez o gol contra de bobeira, assim. Tá afim de fazer um gol contra. Tá afim de fazer um gol contra. Tomando com dois a dois, cara. Bom, vamos lá. Walker. Vamos. Sempre pela ponta. Cruzou. De Maria. A zaga tirou. Vamos fazer a jogada pela ponta. O cara tá com 3x5x2. Vamos fazer a jogada pela ponta. Se o jogo deixar a gente ganhar, esqueça o jogo e dá pra ganhar. A porra do jogo eu fico em vento fazendo merda. E foda, né? Esse gol eu nunca vi, cara. Nunca vi na minha vida. Não sei se vocês já viram. Porra. Depois aí compartilha com a galera pra ver se alguém já passou por essa situação escrota. Mas vamos lá. Bolão pros turres. Vamos lá. Entrou sozinho. Agora é só fazer. Tá lá. Chupa a porra da pique inteira, caralho. 3x2. Porra. Não adianta essa merda desse jogo. Querer encher meu saco. Vamos lá. Vamos fazer gol nesses caras. O cara não tem culpa nenhuma. Porque afinal de contas quem sacaneou foi o jogo. Mas porra. O cara deu dois chutes a gol. Fez dois gols. Dei 400. Dei fiz três aí. Sendo que um deles ele nem fez o gol. Desgraça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pensar positivo. Agora não vai ter mais essas porras desses gols esquisitos do cara. E vamos ganhar essa porra. 3x2. Vamos fazer três pontos aí. Que nessa primeira temporada se a gente for campeão. Porra. Olha que beleza. Que coisa linda que vai ser. Imagina. Bom. Vamos lá. De Maria já tomou a bola na saída. Isso aí. Vamos jogar com garra. Vamos jogar pra cima. Mas vamos tocar a bola. Bola tocada. da Shirley pela esquerda. Olha lá. Não tem marcação. Não tem marcação. O cara tira o zagueiro do meio. Sobrou pra ele. Chupa. Porra da pique inteira. Orelhinha. Orelhinha Diego Costa. Vai lá e faz o quarto. Agora não tem pra ninguém. Porra. Olha lá. Saiu um zagueiro. A zaga fica meio torta. O Cossione falhou. E aí o Diego Costa foi lá e meteu pra dentro. De primeira. Na quicada da bola. O Tchek não teve nem chance. Olha lá. O goleiro. Um veterano. Botou a mão. A bola já tinha passado. 4 a 2. Não deu pra você não. Tchek. Não deu pra você não. E os caras vão tentar diminuir. Diego Costa vai tentar o lancezinho de saída de bola. Vamos dar uma porrada nele aqui mesmo. Não. Já tomou uma bola. Muito bem. Olha o Schurle. Fez a graça ali. Errada. Não fez a graça certa. A bola é tocada lá na ponta esquerda do Felipe Luiz. Tô falando, meu amigo. É muito ruim esse 3, 5, 2. É pênalti. É penalidade máxima. Mangala foi lá e puxou a manga do Felipe Luiz. Aí, queridão. Não tem jeito. Olha lá. Olha lá. Puxou a calça, as cuecas. Porra. Fez cuecão. Fez tudo ali. E aí o Felipe Luiz caiu. É pênalti. E vai o Schurle pra cobrança. Vai o Schurle, nosso cobrador oficial, vai pra bola. Pegar de perna direita e encher esse ângulo de gol. Vamos lá. Vamos, Schurle. Com força. Uma bomba. Entrou. Chupa a porra da pique inteira. Não tem essa. O goleiro foi lá pro cantinho fazer graça. Tomou uma bicuda no ângulo. Schurle. Faz o quinto gol do KPZ. 5x2. Fora o baile. Fora o baile. Olha lá. Que lindo. Não adianta. Se você vai com o goleiro pro canto e não pula, não vai pegar nada, queridão. Tá lá. 5x2. André Schurle. KPZ na frente. Finalmente, agora o jogo deu uma deslanchada pra gente. Porra. Mas cuidado que eles têm Diego Costa. Matite já deu uma porrada nele e o juiz marcou. Diego Costa bateu. Pro Cabelar, o francês. Limpou a jogada, perdeu pro Company. Company puxou pros Torres. Bom contra-ataque. Bom contra-ataque. Vamos que cabe mais. Vamos que cabe mais. Ó o Diego Costa. Limpou o goleiro. Vai marcar. Chupa. Porra da pique inteira. Chupa tudinho. Mama tudo, garotinho. Tá lá, Diego Costa. Tocou com a perna esquerda na saída do goleiro. Depois do goleiro passar que nem uma vaca. Passou que nem uma vaca. O Diego Costa tocou no canto. Não tem pra ninguém. 6x2. KPZ agora não tem invenção do jogo. Não tem Courtois fazendo gol contra sozinho. Não tem porra nenhuma. 6x2. Esses três pontos são nossos. Não quero saber. Engole. Chupa. Mama. E lá vamos nós. Quem sabe sai mais. Quem sabe sai uns 43x2. Quem sabe. Vamos lá. Matei. Tomou a bola e tocou pra orelha. Orelha fez a finta pela direita. Vai jogando devagar ali a orelha. Vamos devagar. Limpou mais um. Vamos. Limpou mais um. Ah. O cara tomou a bola. Quando chega pelo meio, o 3x5x2 é razoavelmente forte na defesa. Mas se você abrir pela ponta... Ih, ó. O cara parou de novo. Vamos dar uma olhada lá. O cara deu três chutes a gol. Três chutes a gol. Fez dois gols. Sendo que um foi uma bizarrice. Eu dei 15 chutes a gol. Tudo bem. Agora eu fiz seis. Tá razoável. Tá razoável. Eu não sei que tanto que ele dá pause. Mas vamos lá. Compra ele pro Schurley. Será que daí cabe Schurley? Que bolão. Pro Sturridge. Vai fazer. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tirou a zaga. Muito preciosismo. Tá 6x2. O time se empolga. Quero fazer um gol bonito. Gol de efeito. Gol de habilidade. De vez em quando não dá certo. Mas a bola já é nossa de novo. William mata pela direita. Faz o corrupio. Entregou na frente pro Diego Costa. Entregou pro Anu de Maria. De magia, quer dizer. Ou de Maria. Um balaço. Defendeu o Peter Tchek. Tem goleiro. Também não é assim. Também não é assim. Tem razão. Tem razão. Cabelar puxou no contra-golpe pros caras. William. Lançou pro Diego Costa. Ó o Diego Costa. Company foi lá e deu um tranco nele. Diego Costa ganhou outro. Company deu outro tranco nele. A bola saiu pela lateral. É isso aí, Company. Usa o corpo, garotão. Felipe Luiz faz a finta. Felipe Luiz faz outra finta. O time do KPZ tá empolgado com essa vitória de 6x2. Essa grande goleada. Primeira vitória na primeira divisão nessa temporada. Olha que bola. Olha que bolão pro William. Vamos, William. Cabe o seu. Cabe o seu, William. Cabe o seu, William. Entrou. Chupa a porrada a pique inteira. É o menino William. Habilidoso pela direita. Tava merecendo. Tinha participado das jogadas. Tava indo sempre bem pela direita. Com 3x5x2, se você joga aberto, o cara engole. E tá lá. William Caracara soltou a perna. E meteu o sétimo gol do KPZ. 7x2 KPZ. E o Peter Cech tá ali de quatrinho tomando no brioco. Que delícia. 7x2, 7x2 fora o baile. E muito bem. Será que cabe mais um? Ainda dá tempo? Temos 45 do segundo tempo. Que isso? Que isso? Eu vou explicar o que foi isso. Fui fazer um fake shot, né? Apertar o quadrado e depois o x. Pra fazer aquele driblinho. E eu não apertei o x. Eu esqueci de apertar o x. Não vou botar com nem culpa no jogo não. Que foi incompetência minha mesmo. Bola sobrou pro Paulinho. Fez a finta. Boa jogada. Bomba. Cortuá. Não se redimiu daquele lance não, Cortuá. Mas melhorou. Tudo bem. Ah, Diego Costa. Agora não. Essa era pra virar pro Di Maria. Não conseguiu o passe bom. E sobrou pro goleirão. 7x2. Eu acho que vai terminar assim, hein? Será que dá tempo pra mais alguma coisa? Felipe Luiz vai pegar a bola aqui. Pegou. Tá lá. Terminou o jogo. Terminou o jogo. Vitória nossa. KPZ 7x2. Bela vitória. Um lance bizonho desse aí que tá levantando o braço. Filho da puta que sei lá o que aconteceu com ele. Fumou um pedaço de cocô. E porra. Mas tudo bem. Estamos aí com três pontinhos em dois jogos. Podia ser pior. Podia ser melhor. Mas vamos em frente nessa primeira divisão aí. Vamos ver as notas da galera. Com 7x2 deve ter sido todo mundo muito bem. Olha lá. Diego Costa e Sturridge com 9.8. Schurley com 9.7. Uma beleza. O Schurley fez dois gols. O Schurley fez dois gols. O primeiro gol foi do Schurley também. E é isso aí meus senhores, minhas senhoras, queridos e queridas. Vamos que vamos. Terminando o vídeo nessa aí. Acompanhe a nossa série. Inscreve aí no canal. Dá aquela curtida. Compartilha com seus amigos. Com seus inimigos. Com a sua avó. Com todo mundo. E olha lá. 568 mil dólares de renda. Demos muitos chutes a gol. Enquanto o cara não deu praticamente nenhum. A vitória foi merecida. O jogo foi dominado. E é isso aí. Então eu espero vocês no próximo, que sairá em breve. Então aquele abraço. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí